A Escola de Pintura de Abrantes é frequentada por pessoas de todas as idades. Aqui aprende-se todos os estilos artísticos. Os alunos têm liberdade para dar asas à sua criatividade. Os alunos trabalham com diferentes materiais e gostam de sugestões pictóricas distintas. E gosto mais de pintar a óleo. Algo, não, principalmente por casas. Gosto muito de pintar casas, janelas. Gosto de pintar o corpo humano, fazer anatomia. A técnica que desenvolveu mais foi em pastel seco, pastel de óleo. O corpo humano, principalmente. O mentor desta escola é Máximo Expósito. Pintor italiano, natural de Ferrara, querido em Abrantes há 10 anos. Bem, eu tinha feito várias propostas a várias autarquias. E, neste sentido, a autarquia de Abrantes respondeu positivamente. Comecei a trabalhar criando uma, duas ou três turmas de alunos. E depois houve sempre inscrições. E agora, este é o nono ano que estou a dar aulas aqui. Mas a sua história de vida é muito rica. Só em Portugal, já viveu em Tomar, Porto, Lisboa e Cascais. Máximo não se considera um pintor elitista, pelo que não tem problemas em expor em qualquer lado. Em vários sítios, também eu gosto de pôr em os meus trabalhos, não são daqueles artistas de elite. Gosto de pôr-los em bares e pôr-los também numa bomba de gasolina. Não tenho problema. O importante é comunicar, sobretudo quando eu vi aqui no 86, em Portugal, havia um deserto, do ponto de vista cultural, não é? Havia só algumas elites em Coimbra, em Lisboa, em Porto, que diziam o que era bom e o que era mal. O resto do país era, como se diz, paisagem. Abrantes aqui era muito, muito abandonada. Durante a entrevista, Máximo salentou o facto dos portugueses não estarem artisticamente sensibilizados. Mas isto é culpa dos professores. Começamos da primária, começamos da secundária, no liceu. Há uma falta de sensibilização do que é a arte. Eu, por exemplo, falei agora, escreveu-se uma senhora que fez cinco anos de arte aqui em Portugal e nunca lhe foi explicado como é a técnica de óleo. É uma coisa incrível. Uma pessoa passa cinco anos numa escola superior e não lhe explica uma das técnicas mais importantes. É incrível que ela tenha depois de inscrever-se numa escola particular é para aprender isto. A sua criatividade manifesta-se às vezes da forma mais inesperada. Desde a primeira vez que eu vi aqui, vi vindo para aqui, era a estrada de Tramagal, que de Tramagal vinha para o Rocio, depois entrava em Abrantes, vi uma mulher, depois fiz um quadro também, e vi este corpo de mulher, depois estando também na Abrantes, parece-me muito feminina. Muito interessante esta cidade, muito antiga, muito bonita. A sua casa é um espelho do seu talento. A sua casa é um espelho do seu talento. Se estiver interessada em aprender pintura, apareça na escola do Máximo e, quem sabe, não sai daí um artista. A sua casa é um espelho do seu talento. Amém.